Acupisice na rica, acupisice na rica, ela toma a noite toda Toma chatada, jatada safada, toma chatada, jatada na boca Toma chatada, jatada na boca Vem menina, cê tá pica, pra menina, cê tá pica Vem te marchar no final, no baile, volta lá, te lançar na moral, volta a mão, senta Vem te marchar no final, no baile, volta lá, te lançar na moral, volta a mão, senta Tá com pisces na língua, ela mama a noite toda, toma jatada, jatada safada, toma jatada, jatada na boca Vem, vem menina, cê tá pica, paga menina, cê tá pica Vem te marchar no final, no baile, volta lá, te lançar na moral, volta a mão, senta Vem te marchar no final, no baile, volta lá, te lançar na moral, volta a mão, senta Vem te marchar no final, no baile, volta a mão, senta